Alô, povo de Deus! Quero dizer pra vocês que essa é uma grande noite de louvor e adoração ao Senhor Jesus porque Deus é muito mais! Aleluia! Vamos levantar o nosso braço e glorificar o nome do Senhor Jesus Glorifico o nome do Senhor! Deus, eu chorei andando longe de Ti quase me acabei mas como eu podia viver sofrendo tanto 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 Senhor mas meu Deus, enfim, chegou a hora de me levantar e te conhecer Senhor Deus nosso sentir o Teu amor agora Senhor Senhor Vem adorando Senhor 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 Teu amor Teu amor me fez reviver Deus, eu chorei, andando longe de ti Quase me acabei, mas como eu podia viver Sofrido tanto, 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 Senhor Mas vamos, enfim, chegou uma hora Chegou, Senhor E me levantar e te conhecer, Senhor Deus, posso sentir o teu amor agora Senhor, Senhor, Senhor Jesus Senhor, Senhor Eu vou e fiz a vida Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus bem forte Só Jesus É o caminho, a verdade e a vida Mas meu Deus, enfim, chegou a hora E me levantar e te conhecer, Senhor E Deus, posso sentir o teu amor agora Senhor, Senhor Senhor Jesus Senhor, Senhor Eu vou e fiz a vida Senhor, Senhor Senhor Jesus Senhor, Senhor Eu vou e fiz a vida 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 Jesus Cristo mudou o meu viver E agora eu sou feliz O que eu sempre quis Jesus Cristo firmou e guiou meus passos Me libertou do mal Cortou os laços Entregar minha vida Entregar minha vida Foi a melhor coisa que eu fiz Entregar a tua vida Ao Senhor Jesus Essa é a melhor coisa que você vai fazer Salve, Senhor Eu era como a folha seca na estrada E quando o vento sopra Jogar brava Vai ir pra cá Entre o andarilho da sua terra de estude Passarão no lute Sem vergonhinho Pra pousar Eu era Vazio como um oceano Sem água Como a milha abandonada Com o sol Com o sol Com a sua luz Sem mais esperança No fundo do poço Só encontrei saída Nos versos de quem? Nos versos de Jesus Jesus Cristo mudou o meu viver E agora eu sou feliz Seu amor é o que eu procurava O que eu sempre quis Jesus Cristo firmou e guiou meus poços Liberto do mal Cortando os laços Entregar minha vida Foi a melhor coisa que eu fiz Vazio como um oceano E agora eu sou feliz Sem água Como a milha abandonada Como o sol Sonsinho a luz Sem mais esperança No fundo do poço Só encontrei saída Nos braços de Jesus Jesus Cristo mudou o meu viver E agora eu sou feliz Seu amor é o que eu procurava O que eu sempre quis Jesus Cristo firmou e guiou meus poços Liberto do mal Cortando os laços Entregar minha vida Foi a melhor coisa que eu fiz Jesus Cristo mudou o meu viver E agora eu sou feliz Canta-se bem O que eu sempre quis Jesus Cristo firmou e guiou meus poços E liberto do mal Cortando os laços Entregar minha vida Foi a melhor coisa que eu fiz Canal Shalom Banner Music Para o teu irmão do lado Profetiza bênçãos de vida Para o teu irmão Profetiza bênçãos na vida Dos teus irmãos Para ele Diz para ele que ele é mais que campeão Porque Deus é contigo Quantas vezes você diz Quantas vezes E não dá mais Já não aguento Tudo que você mais quer Acabar com esse sofrimento Você olha e não vê a luz No fim do túnel Não vê como reverter Nessa situação Mas agora eu quero te dizer Deus não te esqueceu Ele nunca esquece dos céus Você não é seu pra perder Se levanta do chão Venha a fé Lembre que o Senhor Contigo é Em nome de Jesus Profetiza agora Que hoje é o dia Dar-se uma vitória Em nome de Jesus Todo mal, toda doença Vai embora Profetiza agora A bênção pra sua vida Profetiza a cura Profetiza o chão Em nome de Jesus Você mais que me sentou Você é o campeão Nós somos mais que campeões Aleluia, Senhor Mas agora eu quero te dizer Deus não te esqueceu Ele nunca esquece dos céus Você não é seu pra perder Você não é seu pra perder Se levanta do chão Tenha fé Lembre que o Senhor Contigo é Em nome de Jesus Profetiza agora Que hoje é o dia Da sua vitória Em nome de Jesus Todo mal, toda doença Vai embora Profetiza agora Profetiza agora A bênção pra sua vida Profetiza a cura Profetiza o chão Em nome de Jesus Você mais que me sentou Você é campeão Aleluia, Senhor Você é campeão Você é campeão Ai, cadê os cantos de fogo aqui Vem que o fogo Vem que o fogo Vem que o fogo Vem que o fogo E glorifique o nome santo Quando a igreja manda glória O Senhor manda poder Quando a igreja glorifica O fogo santo vai nascer A tristeza vai embora A enfermidade logo sai Tem dia, não tem hora É só pedir Que ele faz Tô pedindo a subir Deja amar, Senhor Deja amar, Senhor Teu poder Deja amar, Senhor Teu poder Derrama a poder Agora faz milagre acontecer Deja amar, Senhor Teu poder Deja amar, Senhor Teu poder Deja amar, Senhor Teu poder Deja amar, poder Agora faz milagre acontecer São Jesus É que libertar Essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Purificando a varda, possuindo mortos lábios E assim segue uma chuva e isso tem que eu Ela canta e tem vitória, ela vai embora do céu Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, poder, agora faz milagre acontecer Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, poder, agora faz milagre acontecer E glorifico O bem e santo E glorifico Sou Jesus Olha o fogo aí Você fala de fé É por isso que eu digo que eu tenho fé Coloca a tua fé em prática Canal Salom Banner Music Eu tenho fé Em Jesus Eu tenho fé Passa o tempo que vier Que o Senhor está comigo Aleluia, Senhor Levanta o braço e vem E adora o Senhor Vai, vai, vai O ano me socou bem lá no fundo do meu coração E me fez me libertar de uma vida de ilusão Sei que não se alcança a vitória sem sacrifício E mais fácil é fugir da verdade e viver sem compromisso Eu estava carente, eu estava sozinho Coração aguado, passando em um perigo Todo o tempo no escuro, sem direção Eu estava sozinho Eu estava sozinho, sentindo isolado E de minha oração De que estava errado Jesus sempre esteve comigo Cantando ao meu lado Eu tenho fé Em Jesus eu tenho fé Passa o tempo que vier Que o Senhor está comigo Eu tenho fé Em Jesus eu tenho fé E ajuveno aos teus pés Seu amor é teu abrigo Eu tenho fé Eu tenho fé Eu estava carente, eu estava sozinho Coração aguado, passarinho ferido E doou muito tempo no escuro Sem direção Eu estava sozinho, sentindo isolado E de minha oração Tudo estava errado Jesus sempre esteve comigo Cantando ao meu lado Eu tenho fé Em Jesus eu tenho fé Passa o tempo que vier Que o Senhor está comigo Eu tenho fé Em Jesus eu tenho fé Me ajuveno aos teus pés Seu amor é teu abrigo Eu tenho fé Tenho-me ao dia Eu tenho fé Eu tenho fé Canal Shalom Banner Music Quanto tempo andei sozinho Sem consome, sem carinho Era só mais um alguém na multidão Um grito preso Um grito preso pronto pra rasgar o céu Te chamar A tristeza, o retrato Decorando o meu quadro Nas paredes, esse cor de sorridão Foi quando a música Tomou meu coração Eu sei que a fé Jesus Me fez acreditar de novo Jesus Que me fez capaz Jesus Me fez acreditar na vida Jesus Que me fez renascer A tristeza, o retrato Decorando o meu quadro Nas paredes, esse cor de sorridão Foi quando a música Tomou meu coração Eu sei que a fé E eu sei que a fé Me fez acreditar de novo Jesus Que me fez capaz Jesus Me fez acreditar na vida Jesus E me fez acreditar na vida E quem vê é o mais Final Jesus Amém, Senhor Jesus Me fez acreditar na vida Jesus Me fez acreditar na vida Jesus Ele tem que ser dançado Jesus Glorifico o nome do Senhor! E Deus se esqueceu de mim Que eu ia desistir Eu não tinha forças pra seguir Por essa estrada E disseram Que essa vida não era pra mim E meu ministério Tinha chegado ao fim E o sonho acabou E a vida me ensinou Que não é fácil assim Foi quando ouvi uma voz Dizendo assim Filho, não temos, eu estou aqui Sou Deus nunca te esqueci Se for preciso Mudo a história Os seus inimigos Não vão entender Vão te procurar Não vão acreditar O que Deus fez na sua vida O mundo da volta O mundo da volta Que te viu chorando Vai te ver Sorrindo O mundo da volta Que te viu no chão Vai ser te aplaudindo O mundo da volta Os seus inimigos Não vão entender Não vão entender Vão te procurar Não vão acreditar O que Deus fez na sua vida Mas se o diabo quer fazer Com a minha e com a tua Meu irmão Na nossa vida Acabar os nossos sonhos Não deixa não Meu irmão Olha pra Jesus Olha ver esse alvo lindo Que tá do teu lado aí E glorifica o nome do Senhor Porque esse som cheira a Deus Porque Deus Enquanto mais Me disseram Essa vida não era pra mim E meu ministério Tinha chegado ao fim E o sonho acabou E a vida me ensinou Que não é fácil assim Foi quando ouvi uma voz Dizendo assim Filho, não tem Mas eu estou aqui Sou Deus Nunca te esqueci Se for preciso Um mundo a história Pra te abençoar Sai com o oceano Pra você passar Pra provar que seu Deus É a sua vida E o mundo da volta Que te viu chorando Vai te ver sorrindo O mundo da volta Que te viu no chão Vai estar te aplaudindo O que está na porta Os teus inimigos Não vão entender Vão te procurar Não vão te procurar O que Deus fez O que Deus fez Na sua vida O mundo da volta Que te viu chorando Vai te ver sorrindo O mundo da volta Que te viu no chão Vai estar te aplaudindo O mundo da volta Repita comigo assim Olha, eu vim buscar a minha bênção Canal Shalom Banner Music Então você vai levar a tua bênção No poder que é no nome do Senhor Jesus Receba a tua vitória Já não vá luz O dia a raiar Já estava a cena Que me impressionou Um anjo preso Que por sua missa lutou E jamais desistiu Largado um anjo Ele muito insistiu Vamos sairia ali Sem sua bênção E tanto ele insistiu Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ele eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ele eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Falou pra ter irmão Que sobre a unção de Deus Nada impedirá a tua bênção Aleluia Senhor A um largar do anjo Ele muito insistiu Não sairia ali Sem sua bênção Com as mãos E tanto ele insistiu Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ele eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Vem comigo Sem ela eu não vou Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Não vou desistir Preciso de uma bênção Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Te peço por favor Não me negue o teu amor Te entrego o meu fim Te dou o meu coração E me tira desse fim Me aquece com teu calor Gente, é tudo tão vazio Me toma entre os braços Senhor Canal Shalom Banner Music Não me deixe Eu te peço Mais uma vez Por em minha mão Não me deixe Eu te imploro Que hoje ainda Preciso do teu perdão Se algum momento eu chorar Se algum momento você chorar Meu irmão, minha irmã Me sentindo tão sozinho Precisando do teu abraço Eu chamo o Senhor pra te abraçar Vem ficar Juntinho bem do meu lado Não dá pra ficar longe de ti Senhor Não faz sentido É como um sonho que acabou Que ilusão É tempo perdido Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Acima de tudo Eu vou seguir teus planos Eu vou me esperar Em tuas promessas Jesus Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Acima de tudo Eu vou seguir teus planos Eu vou me esperar Em tuas promessas Jesus Se algum momento eu chorar Me sentindo tão sozinho Eu vou te amar Precisando do teu abraço Things É tempo perdido Eu vou te amar É tempo perdido Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Acima de tudo Eu vou te amar Teus planos Eu vou me esperar Em tuas promessas Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar Acima de tudo Eu vou seguir Teus planos Eu vou me esperar Em tuas promessas Jesus Só Jesus Canal Shalom Banner Music E esse é o recomeço de todas as coisas Só o Senhor é o Deus da providência É o Deus que põe todas as coisas em nossas vidas Só Jesus liberta Aleluia, Senhor Era assim tão triste Se acabaram Perdido em tanto sofrimento Andando em busca de ilusão Parado eu estava no tempo Tentando encontrar Me ajudar Foi quando apareceu Jesus Enfim Dando a paz e o perdão Trazendo pra mim Trazendo pra mim Trazendo pra mim esperança Me mostrando o caminho A verdade A salvação Meu coração Meu coração Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Me faz feliz Me faz feliz Preciso adorar Esquecer tudo Esquecer tudo E te adorar É só o tempo de adorar O Senhor Jesus Vamos adorar O Senhor Jesus Eu sou o Senhor Me faz feliz Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Meu coração Vai sempre dizer Que só o Senhor Me faz feliz Preciso agora É para sério O que Ele diz Meu coração Vai sempre dizer Que só o Senhor Me faz feliz Preciso agora Especer tudo E te adorar E te adorar Senhor E te adorar Eu sei que os meus olhos Não podem te ver Mas posso sentir Tu estás aqui Apesar de minhas mãos Não poder tocar Tua face E te adorar Tu estás Tu estás aqui Tua face Tua face Tu estás Tu estás Jesus está E te adorar Tua face Tu estás E te adorar E te adorar Tu estás Tu estás aqui Jesus Cristo E te adorar Tu estás Tu estás aqui Tu estás aqui Esse é o Deus que vale todas as coisas Ele abre na guitarra Vou me falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor E mudará Seu caminho Vou lhe falar Que eu sou Deus E mudará A sua vida Na luz morrer Doar o seu sangue Só pra curar Suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Só o Senhor Jesus É o que a minha verdade É a vida Ninguém vê ou conhece Não o Jesus Só ele mudará Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar Só o Senhor Jesus Só pra te amar E pra dizer Pra que Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Perceber Pra que Solitar 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 Pra que solitão, deixe Jesus Cristo entrar no seu coração, deixe Jesus Cristo entrar No seu coração, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Uma luz, uma luz, vai aparecer no olho e esconde iluminando os corações É Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações É Jesus, é Jesus, essa luz, é Jesus Se a lei é do Senhor, vá, vá Uma luz, uma luz, uma luz, uma luz Vai aparecer no olho e esconde iluminando os corações É Jesus, é Jesus Vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações É Jesus, é Jesus Essa luz, é Jesus Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Somar os corações humildes Pra ele nada é impossível O mundo novo vai nascer Ele vem, ele vem A gente tem que estar atento Purificar os sentimentos O seu amor nos envolver Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações É Jesus É Jesus É Seu Luz É Jesus Ele vem Está chegando o momento E quem segue seus mandamentos Não vai se arrepender jamais Ele vem Ele vem E toda a terra será visto Renovar a fé em Cristo Encontrar o caminho da paz Levado seja o nome do Senhor Jesus Desce do teu amor aqui nesse lugar, meu Pai Desce do teu amor aqui em cada coração Desce que está aqui hoje Aleluia, Senhor Uma luz Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Me salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações Uma luz 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 É Jesus Aleluia, Senhor! Louvado seja teu nome, Jesus! Canal Shalom Banner Music Aonde você pisar a planta dos seus pés, esse lugar será santo Sabe por quê? Somos todos missionários Esse é o ídolo a batera, meu irmão A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Sim! O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou o povo, eu não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus e de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso senhor Esse é o índio de louvadeira, meu irmão A louvadeira do senhor A certeza da vida é a morte, a morte cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Sim! O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso senhor A bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo não, vou ficar aqui e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso senhor Indie pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o Indie Louvadeira Vamos pregar o evangelho Canal Shalom Banner Music